Música Boa noite! Sejam bem-vindos a grande final do Festival de Calouros do SESC 2023! Vamos começar? A nossa primeira candidata é Silvia Araújo, com a música O Amor e o Poder. Eu sempre acompanhei o Festival do SESC, sempre foi minha vontade de chegar nessa final. E hoje eu estou nessa final muito feliz. Música É uma das sensações mais libertadoras e marcantes da minha vida. Isso aqui é uma realização de um sonho de infância pra mim. Música 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 Eu amo cantar, amo o que faço e hoje com certeza eu vou fazer o meu melhor. Música 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 Eu acredito que isso é uma oportunidade única, né? É um momento muito gratificante participar desse evento tão grandioso. Música 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 Música